E aí galera, bem-vindo a uma bagunça generalizada, eu estava furando 3 mil tags aqui e parei para poder gravar o vídeo, telefone fora do gancho, cliente sem atender, mas a barriguinha está cheia, não galera, vocês não sabem, a gente estava aqui trabalhando, mó pega né amor? Olha, tem a vinte imprimida, adesivo, as coisas aqui rolando, aí veio uma amiga da Natália, inclusive a amiga dela, acho que é mãe dela né, a dona Valdete, ela trouxe 4 salgados e 2 coca, e molho de pimenta, galera a gente sumiu daqui rapaz, sumiu, larguei aquilo lá, ela largou o que ela estava fazendo, nós fizemos tudo para a cozinha comer, Aí a Natália falou, nossa, se alguém quiser matar nós, é só envenenar a comida né, e dá para nós, porque nós comemos tudo, galera, olha, é um pastelzinho de carne, vai saber carne de que era? Melhor nem sabe, é, isso era de frango, mas estava gostoso hein, coquinha, mas estava gostoso, molinho de pimenta, 5 minutos depois ela voltou, vocês comeram não? Vocês não vão comer? Não, não vamos comer não, já estava tudo para dentro já, Não sobrou nada, rapaz, olha, o jeito fácil de matar nós hein amor, é só dar comida para a gente, E aí galera, vamos fazer hoje, primeiro vai fazer a toalhinha né? A toalhinha, a toalhinha, tem que estar bem firme amor, não, não está calando, aí isso não sei, A toalhinha deve ser pouco tempo nessa, ela pega fogo né, 200 segundos, 200 segundos? Qual é a temperatura de sublimação, olha nós ela, a média de 200 graus Celsius, quanto tempo para sublimar, 200 segundos, caraca, caraca, nossa mãe é muito tempo, então, quantos graus? É, 200, cadê o conversor aqui? O nosso é Fahrenheit, já está, já está, 392 Fahrenheit, é equivalente a 200 graus, deixa aqui, nossa colinha, né, sei lá, acho que até é bom, deixa assim, acho que esse cliente está mais rápido, Pode até é pau não, viu amor, isso aqui, essa distância acho que não dá não, o que você acha? Não sei te falar É, é bom evitar né, acho que é bom depois a gente trocar os lados E hoje galera, finalmente vou ver essa toalhinha, já é o terceiro vídeo que eu tento gravar essa toalhinha E que horas são? 5 e 11 5 e 11 galera E que horas tem que pegar a criança? 10 para 6 no máximo O Bernardo e a Manuela Os dois E um em cada escola Tá um pretinho aí em cima eu vi também Aí ó, a refiladeira igual que o Lucas comprou Eu vi o vídeo viu Lucas Mas a dele não tem essa, esse charme É, o Lucas gravou o vídeo da refiladeira, mas ninguém sabe Mas quem indicou a refiladeira fomos nós E ele não mencionou a gente no vídeo, safado, salafraio Baquei mais mão nas prensas de caneca Né amor? É nada Não, o Lucas é gente boaça galera Mas que faltou mencionar nós Faltou Porque ele falou assim Ei, e aí Leandro Fala pra mim aí Leandro Qual a refiladeira que você usa? Falei, é da Memo Ah, mas presta a Memo? Falei, presta Faz quantos anos que a gente tem essa aqui? Uns 13 né Fiquei 13 anos Não, uns 12 anos tem 12 anos A gente não tem 13 anos de casado aí Não, mas a gente namorava já tinha Não, que namorava já tinha Não, a gente comprou depois de casado A bicha é veia Tanto que ela ficava lá Ela já caia, já trombou Ai, tá tudo colado, resina Colado com resina Aí ó E nunca trocamos nada essa lâmina aqui Nunca E já cortou essa bicha hein Tá fiada até hoje Parece que quanto mais você usa Mais ela fia galera Mas ela tá toda zoada Olha aqui Olha minha tesoura Aí foi lá no grupo Ei Leandro Comprei aí Comprei a usada lá Para de encher Não, eu vou falar mesmo Você é linguarudo Você é linguarudo Eu sou linguarudo mesmo Na hora de pedir conselho Pedi indicação de refiladeira Eu falo Aí na hora de postar o vídeo Aí ele fala É porque o Aí eu falei Vai falar o Leandro né O Juan O Juan gostou Porque o Aí acho que ele ia falar Leandro Aí ele meteu o Juan no meio Não, deixa um dia eu vou lá dar uma chinelada na bunda desse Lucas aí Você tá vendo minha tesoura? É Teu pai pegou Ah, meu pai pegou e eu falei Teu pai pegou Ah, tá aqui ó Tinha três de tesoura aqui Agora você tem um É Bom, tá esquentando aqui Nossa, eu queria fazer aqueles vídeos profissionais Igual do Marcelo Do Marcelo Do Maxwell Que tem, né Qualidade Tipo, você vê que é um iPhone Tá filmando, né Né, amor? Não vejo nada O Marcelo Ele fala com aquela Cara de locutor, né Tipo, um civil santos Da gráfica Aí a galera vai ver nosso Vídeo do canal E vê a gente Assim Não faz nem esforço Pra sorrir Né, amor? Faz Faz, amor? Você se esforça, amor? Se eu me esforço é assim Imagina não esforçando Ai, ai Mas sem zoeira, galera Eu também reforço aqui Essa aqui é uma Repiladeira muito, muito boa, galera Não sei as de hoje também, né Dessa geração nova, mas Essa aqui É véia de guerra daqui Eu não sei como a Natália Consegue cortar, rapaz Porque pra mim Ela tá toda torta já E a Natália Ela, tipo assim Ela não bate aqui Pra enquadrar Ela põe no meio assim E mete o O refil E fica certo ou torto? Hã? Fica certo ou torto? Às vezes fica certo Às vezes tá torto O meu sempre torto Então Não, eu faço até certo Mas eu demoro muito mais Isso aqui, galera Eu não me dou, cara Eu não me dou Nem aquilo lá Isso e isso Eu não me dou A guilhotina, né? A guilhotina, é Até que uma época Da época da agenda Eu fiz certinho Não fiz Não, né? Não fiz, né, mano? A Natália falou assim Ah, vai cortando aí As folhas pra mim As folhas pra um miolo A hora que eu chegar Só imprimo Sabe o que eu queria? Só imprimo Não ficava mais bonito Chegar mais pra cá É porque caberia menos, né? É Mas tipo um vãozão, né? É Tipo, pra mim Teria que chegar Tipo aqui perto Não sei Acho que talvez Quando a gente tiver O nosso forninho O forninho faz É que ali não pega? Não Mas o forninho faz O forninho de sublimação Eu acho que é uma Eu acho que Eu vou falar sinceridade, mano Acho que o nosso próximo investimento Na sublimação É o forninho O que? Quero ouvir o que negócio Que negócio? Não Aquilo lá é pra transfer Estou falando pra sublimação Então Aquilo lá é pop stamp, né? Aquilo lá é transfer Aí tem que fazer uma estrutura aqui Que aí não tá cabendo mais nada Nossa, galera Olha que bagunça, mano Deixa eu tirar até esse álcool daqui Eu tava limpando as mãos com ele E aí, galera Quem viu O vídeo aí que eu fiz Os shorts Os shorts Os shorts É, como que fala? Shott? É shot que fala? É Shorts que não é, né? Não é shorts Galera Tá vazando água, mano Essa caneca aqui Aí pedi pro meu sogro Passar uma resina pra mim Só que acho que ele esqueceu Passou? Passou nada, esqueceu Ah, mas já ele volta Já, já ele volta, né? Não Não, a gente foi comentar lá A galera ficou meio desconfiada da gente, né? Ninguém nunca reclamou Que não sei o que É, mas a Nathalie mandou o shorts lá que eu fiz Shorts É shorts Shorts? Não sei Que eu fiz lá e A manhã, ninguém nunca reclamou e tal Traz aqui na loja Mas a loja é longe, né, amor? Vamos falar assim, né? Pra levar uma canequinha só não compensa Mas não, deixa quieto, vai Né, amor? Falei pra André Só que não tinha pisando, né? É Fica esperta Né, amor? Fica esperta Mexendo com nós, não Olha a Nathalie mandando áudio A Nathalie não digita mais, não, rapaz Ela só vai digitar porque tá filmando Ela só manda áudio agora Porque as clientes só mandam áudio pra ela Ela retribui também Vai ter que escutar Não, às vezes eu não Às vezes eu coloco pra, sabe? Quando eu falo digita Eu faço assim Eu falo, aí o Coiso digita Eu só mando áudio Nossa, mãe Só que é o melhor de fazer vídeo de sublimação Demora demais, né? Mousepad é 180 segundos 180 graus 20 segundos 180 graus 20 segundos É, porque é borracha, né? Já posso arrumar? Pode Deve Estou pegando fogo até o trem Aqui está quente? É, aqui está quente Parafuso Você está louco É, aqui não está quente não Deve estar quente é o Parafuso mesmo Toalhinha da Manu É Ai mãozinha, meu Deus do céu Guarda com os teus anjos Essa serva de Deus Vai por cima, né? Ai, Senhor Jesus Guarda com os teus anjos Ai, Senhor Jesus Pode ir Vai, bora Ai, eu não gosto dessas coisas tensas Está bem prensado? Vai Nossa, eu acho muito tempo Que uma toalha está Pô, toalha é tecido, né, mano? Pega fogo, né? Sim Vai, vai pegar fogo ao vivo ainda Será? O jeito que aqui é a coisa É Não, galera Eu estava tentando fazer um vídeo aqui Já deu pau Mas já arrumei também Tudo que a gente vai filmar dá pau, mano A Natália nem respira Ela está achando que vai pegar fogo mesmo Eu não coloquei certo A arte Coloquei, né? Aqui não sei Ah, tem lado? Tem De cima e baixo Ah, aqui está certo Ah, então ela vai ter certo O outro também Não parece tão branco, né? Que vai ficar Eu acho que aqui Devia ser mais preenchidinho Fica tipo assim, né? Galera, vazado, né? É, galera O vídeo já está acabando, viu? Só falta 115 segundos Você tem que na hora de editar Fizer Como é que é? Olha, digitar Dá aquela avançada Como que fica? Rapidinho Aí, adesivinho Bloquinho Saindo hoje Bloquinho sai todo dia, né, amor? Todos os dias sai Adesivinhos Esse adesivo não está pago, né? Não, né? Inconveniência Não, é Porque sempre acerta depois, né? Geralmente Inconveniência Bom Olha lá, está pegando fogo o bicho Está louco? Olha aqui, ó Ah, fumaça O outro também estava sendo fumaça Está pegando fogo E quem vai pegar essa toalha Depois de sair daí? É, quem tiver noção, né? É, como é que pega a toalha Depois que vai para esse negócio? Ô, ô, ô Pega aquele negócio de limpar A gente vai pegar com ele Que negócio de limpar? Aquela luvinha Você vai ver Você vai ver a ideia que eu tive agora Mas, sem zoeira A gente devia comprar mais luvinhas de EPI Eu vejo uma galera usando Está limpa? Está, ela só está feia, né? Olha lá A luvinha Capaz de queimar a mão ainda Nem queima, né? Muito fedido Eu sei que o pior é que a toalha estava cheirosinha Mas já não deu Eu acho que já deu Acho que, tipo assim, né? É muito tempo uma toalha, né? Não tinha Ah, falta agora Agora você quer tirar 15 segundos? Ai, eu fico nervosa, sabe? Mas está sendo fumaça, tá? Parou Por que para, né? Só que na hora da fumaça aqui Passou tudo, né? O cheiro Será que tem que sair fumaça? Lá vai, Natália Ela é a luvinha dela Ai, Senhor da Glória E agora? Está quentão, né? Passou a roupa Olha Ah, ficou lindo, hein? Ficou, amor? Nossa, o chamado vai amar Caraca, moleque Nossa, agora é metade Com as duas mega sem graça Com a jangada Pede essa aqui Deve ter colocado um fundo de água No mar Nossa, graça Ficou top mesmo Ela vai amar Nossa Ela já vai na escola Com o outro dia Nossa, Manoel Ela vai ostentar amanhã Na aula Amor, eu não estou crente Com esse negócio aqui, ó Estou achando que isso aqui Vai grudar, viu? Isso? Isso vai grudar? Eu acho Você vai me atar? Você vai falar que eu fiquei É, acho que não vai não, né? Caraca, ela vai amar Ah, isso aqui é pior É O pequeno bebê vai ficar consciente O Bernardo, né? Nossa, é meio escondido, meu Pelo amor de Deus É Ó, mas podia ter sido menor a arte Para não pegar aqui Não, moço, isso aqui Está filé É assim mesmo É o charminho É, uai Eu acho Aqui o coraçãozinho também, ó Não, está ótimo Acho Cara, ficou bonito, hein? Cara, ficou toque Ficou muito mais bonita Aquelas que a gente viu Lá na Rádio Mariana Vai, posa para fazer a foto da Thumbine Não, meu cabelo está destruído hoje Hã? Mas não é, moço, eu estou cabendo, Guarinho Vai ser assim, hein? Ué? O YouTube inteiro vai ver você assim, ó Não, vai, depõe aqui Põe aqui, põe aqui que eu vou tirar a foto aqui, ó Nossa, a bancada precisa daquela lavada, viu? Nossa Cheio de tinta Tinta dá 30,50 ainda Vai, mano Aí, Natália colocou a minha agora A minha toalhinha do manto Você acha que isso vai derreter? Mas isso aqui é térmico Então, mas eu terminei disso aqui derreter na borracha, né? Não vai não, né? Ah Não, não vai não Vai repreendido Não, porque eu falei assim, ó Quando você for fazer de novo Você põe uma folha sulfite embaixo Você cola nela Mas aí o treco anda dentro Não, pô Você vai colocar uma folha embaixo Dessa Aí você prende isso na folha sulfite O negócio dentro do samba? Hã? Não, pô Se eu colocar uma folha aqui embaixo E deixar esse negócio solto Ele vai sambar no mesmo tempo Não, se você colar igual aqui Você colou em cima, embaixo E o outro em cima Ah, vamos testar sim, né? Esses são 20 segundos Nossa, galera Sem zoeira mesmo Bonito mesmo Cara Mas a que a gente viu Não tava tão viva assim a cor Verdade Eu falo ou você fala? Não era a impressora, né? É Galera Não tem jeito, galera Era a 50 e... É 31,50 É 32,50 Ai, galera Chegou gente Dei uma cortada no vídeo Mudou a cor, galera Ainda bem que isso é pra mim, né? Vamos ver Nossa, achei que isso aqui não ia dar pra ler Amor, vou pôr esse Amor, vou pôr esse Que é arrumar o tempo Vamos arrumar aqui É aqui, né? Isso, vai de novo Isso, amor Agora a temperatura 200? Não, não é aqui? Aqui muda? Não, aqui a temperatura Já tá certa a temperatura? A temperatura tá certa Aqui é que tem que pôr 20 segundos Ah, tá Então vai Ela merecei ao contrário Por quê? Porque não passa de 200, né? Ixi, passa assim Misericórdia Ixi, acho que vai O Infinito é ali Vai até 99 Vai ser 99, vai Calma aí, calma aí, Rafa Vai Deixa o povo achar que tá acelerando o vídeo Ai, fica assim a câmera Ai, me deu até moleza Ai, caramba Aí Nossa, ela já tá profissional já Pra sublimação Então Nossa, você viu? Vai, é só 20 segundos Esse aqui não tem que pôr um papel embaixo, mano? Então vai Porque vai pegar E a mantinha em cima Ó, já tá errado aqui, ó Já tá escapulindo Apesar que é branco, né? É Aí não tem tanto eu de É porque você fez certinho o tamanho, né? Não, pô Eu fiz a sangria, pô Você não deixou a borda no portão? Eu deixei uma sangria azona Você que meteu o refilho Vai, 20 segundos Vai, 20 segundos Nossa, mas aí não é 20 segundos Até chegar no bagulho Caraca, galera Mas a toalhinha Mas a toalhinha ficou meio azul Mas essa é que não É que lava Não é, né? Deu uma queimada, né? Nossa, mas ficou muito louco Não, essa ficou boa Mas essa ficou fenomenal É que essa você não fez nada, né? É, porque é minimalista o trem Nossa, ficou muito da hora Né, galera? Olha aí O tamanho da letra Olha E a cor, né? A cor que surpreende, né? Eu achei que ia sair tão xoxo Nossa, eu gostei, hein? Você não achou? Não Que ia sair xoxo? Não Ah, eu achei que ia sair xoxo na toalha Porque aquela que a gente viu lá era xoxa É, porque a gente viu lá É, era xoxa Não fala muito não Que o povo vai achar que a gente está perseguindo já Eu não falei onde é Tá Você que está falando Vai, tira, minha filha Já deu? Oxi Nossa, olha o cheio de borracha queimada É, não rolou esse negocinho, não? Não rolou, não rolou Fala aí pra você Eu duro que não tem nenhuma aí Olha lá, derreteu Tá contadinho, né? Não tem mais uma É, eu sabia que esse aqui O que está nos preocupando Derreteu o negócio de baixo É, amor, não põe nada Não põe nada, né? Não Sabe tentar Deu pau, galera Ficou com um buraco aqui Com um buraco Sem zoeira, mano Agora a Natália vai por assim Sem nada Está alinhadinho, pelo amor de Deus Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber eu não mexi É patar Manda bala Não, tira, tira, tira esse daí Isso, põe a mão aqui agora Um no outro Tá, tá Então vai Mete bala Ainda bem que amanhã chega mais, né? É, fez um buraco É, mostra aí Aí, galera Furou Furou Ó Estragou Esse não dá nem para deixar de amostra Olha, ele queimou aqui, ó Teve um lado que eu vi queimadinho Você vai pintar muito tempo? Não Ficou meio quente, né? Não, mas só de tirar o adesivo Já passa, já está rasgando Devagarzinho Tá estragando Tá engraçado Esse negócio, né, mano? Tá pegando fogo Engraçado, rindo os outros, né? Esse aqui deu certo Crimei mais um, né? É, realmente Se a gente tivesse Se elas fossem separadas Você já estava fazendo a caneca ao mesmo tempo É, hoje Hoje, realmente A oito por um acabou atrapalhando nisso daí Esse sabor ficou bonito Sim, esse aqui está bom Esse aqui que estragou Ficou top Pra prender Ficou manchadinho do Sim O adesivo É isso aí, galera É, porque não cai Quando chegou na temperatura É, não chegou na temperatura Então, mas esse tempo que fica ali Então, eles questionam também Porque esse porfê já pode arrancar Já vai estar lá, na imagem É Já está cheio de borracha queimada Já Você não concorda? Eu concordo Não, não estou falando nada Não vou arrancar Não, pô Está queimado Ou você tem que esperar chegar na temperatura Depois que eu vou arrancar Talvez Ele devia ter apertado, mano Deixar adaptar É, tipo Agora é coisado Se você fechar Agora eu enfiava Sim É, é isso que eu estou falando Acho que a próxima vez a gente vai fazer isso Esperar chegar na temperatura A hora que chegar É, tipo Faltando Cinco graus Cinco Fahrenheit Aí mete porrada Imprime um outro desse Eu vou imprimir Aí eu vou acabar isso aqui Para a gente encerrar o vídeo Olha como uma cera, galera Colou? Caramba, deu diferença de cor, hein Você não achou, não? Eu achei É, eu achei que esse está um pouquinho mais vivo Está muito mais vivo Não, que nem a gente vai perceber Mas Alguma coisa deu errado aí Será que foi o jeito que você puxou? Vê lá, Folha Ficou a impressão Essa folha sulfite, cadê a... Aqui, ó Você já jogou fora? Já Parece que não subiu tão bem na hora Essa aqui está bem mais viva que essa Mas esse aí é o... Tinha que colocar agora É, é o que eu acho Às vezes foi isso Agora que ela pintou que eu colocaria Ah, mas aqui não precisa nada Porque essa aqui ficou mais fraca Então vai Está tudo Essa aqui ficou mais tempo, se você for ver E ficou mais forte Né? É isso aí, pessoal Sublimação, são detalhes Como já deixaram nos comentários Eu não vou fazer das canecas aqui Porque já fez ontem Né? Mas tem mais caneca aqui para fazer Conta dessa caneca para a galera O que aconteceu? O Bernardo derrubou no chão A Natália colocou bombom Colocou uma embalagem Colocou os parafernália, tudo Aí ela deixou Um negócio na garagem Que a gente ia trocar de carro, né? Que a gente ia sair com outro carro E o Bernardo derrubou, rapaz Regaçou tudo, mano Quebrou a caneca Então a gente vai ter que fazer de novo A caneca da mãe dela Louca é para a mãe dela Ah, eu adesivinho, amor Ah, depois a gente põe É isso aí É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos com o donão para cima Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal Valeu